O desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento do futebol, depende também da dimensão cultural e ética dos seus agentes e não pode reduzir-se a um projeto meramente esportivo. O desenvolvimento do desporto decorre de uma mudança de mentalidades. É certo que o desenvolvimento requer o contributo de especialistas e técnicos, altamente treinados, mas este é apenas um dos requisitos necessários. É preciso ter em conta também os fatores culturais. E como me disse o professor Manuel Sérgio no dia em que aqui entrei, quem sabe só de futebol, pouco ou nada sabe de futebol. São precisas as qualidades humanas, como a perspicácia, a coragem, a capacidade de liderança e uma grande compreensão pela condição humana. Mas, caros amigos, sejam homens, na exceção plena do termo, estareis no caminho certo para grandes treinadores de futebol. A cultura desportiva é a aliança do saber e da vida. Portanto, é imprescindível do estudo, uma informação atualizada, mas também valores culturais e espirituais que nos permitam segurança e lucidez no meio de um ambiente desmesuradamente competitivo e que é hoje o desporto de alto rendimento onde eu vivo. Como disse a Egal, a verdade é o todo e nem a universidade com os seus saberes marcadamente intelectuais pode passar sem a mensagem que o desporto traz ao mundo atual, nem o desporto pode passar sem o conhecimento científico, típico do saber universitário. Tenho para mim, após anos intensos de envolvimento na alta competição desportiva, que a prática é pelo menos tão importante como a teoria, sendo que a única certeza que tenho é que uma não subsiste sem a outra, mais uma não existe sem a outra. Permitam então expressar um sentimento ao mundo universitário, o sentimento que traduz de forma aberta as reflexões em forma de conclusões de José Mário Mourinho, um apaixonado pelo jogo, um apaixonado pelo futebol. É a paixão acrescida ou acrescentada, gerada no jogo, exponenciada na obsessão pelo meu jogo, que fez do José Mário Mourinho, Mourinho que aqui está, trazido pelo prestígio que o sucesso regular tem promovido. No terreno, enfrentando as exigências dos fatores condicionantes de elevado rendimento, deparei com diversos momentos de insatisfação prática, resultantes do aparecimento de fatores estranhos no cotidiano do treino e da competição. A desacuação empírica desta teoria do treino de standard motivou-me para a problematização deste conhecimento de base, com origem, portanto, em problemas práticos, saído do conflito entre factos e teorias tidas como verdadeiras. Pergunto-me, por exemplo, quantos não serão os dados existentes acerca da pergunta seguinte, quais são os elementos estruturais de todo o jogo de futebol. Mas a estrutura de ação não é mecânica. No entanto, o saber compartimentado do nosso futebol segregou já demasiadas previsões especializadas. Deve continuar o futebol a deixar-se cegar pelo erudito reducionismo. Na minha perspectiva, devemos promover o entendimento das realidades dos fenómenos como sendo complexos e sistémicos. Devemos libertar o jogo e o treino de um determinismo mecanicista, de um construtivismo cartesiano, de uma fascinação positivista e de um fisiologismo energicista mutilantes. É, portanto, o objeto de pesquisa, uma coisa concreta. Está nela o contexto de sentido, emergente as variáveis embricadas das quais as ações de jogo são função. A tática, a psicológica, a componente cognitiva, a sociopsicológica, a técnica, a física e, conjunturalmente, a estratégica, sistemicamente. Esta necessidade de repensar o treino e o jogo numa verdadeira perspectiva sistémica é a única que possibilita a quando da aquisição de dados, factos não explicáveis no quadro teórico habitual, ousar romper e ousar criar. Seremos, obrigatoriamente, nós, faculdade, um contexto em que o futebol deve ser pensado ao mais alto nível. É a aposta numa formação que, mais do que dar respostas, ensina a pensar e ensina e permite fazer perguntas. É a paixão da faculdade que deve fazer com que a paixão do jogo o torne efetivo objeto de estudo, objeto no sentido científico do termo, isto é, objectivável, que trará os apaixonados pelo jogo e os fará sonhar como sonhei um dia ainda aluno desta faculdade. A recente proximidade com a faculdade fez-me perceber a evolução da mesma ao longo dos últimos anos. No entanto, é cada vez mais necessário o apoio do Estado e de outras instituições públicas e privadas para o seu crescimento. O futuro do país está na educação, na formação, na liberdade de ação para a implementação de novos projetos. Os pensamentos que acabo de exprimir não pretendem ser definitivos. Definitivo é apenas a vida, que flui todos os dias de forma diferente e muitas vezes inesperada. Definitivo é também a minha vontade de continuar a trabalhar e refletir, tal como a vida e a Universidade me têm assinado ao longo destes meus anos de existência. De resto, nem outro poderá ser o meu pensamento e a minha atitude depois de saber-me doutor em literacidade humana, da qual o desporto é para mim a sua principal vertente. É por isso que, Sr. Reitor, nesta hora não encontro palavras para manifestar a minha gratidão, que me enche a alma pelo grau académico e agora me concedeu. Aceito os meus mais sinceros e vivos agradecimentos, agradecimentos estes intensivos a todas as autoridades e a todos vós que se dignaram de comparecer a esta cerimónia. Muito obrigado.